Fala galera, sejam bem-vindos ao Amiga Games, aqui é o Amiga Rádio fazendo mais um vídeo para vocês de Nanatsu E hoje eu vou fazer umas partidas PVP com o meu time PVE Acabou que eu passei os equipamentos todos para eles, para poder farmar mais rápido Eu estou até com um pouco de diamante ali, porque eu estou usando os diamantes para comprar vigor E aí eu vou fazer umas lutas aqui com o time PVE, lembrando que tem um esqueminha aqui para você ganhar uma pontuação legal na arena Você manda fazer uma comida aqui que chama galinha assada Cadê? Vamos comer aqui uma refeição E essa galinha assada, aqui fala mil por cento, mas na verdade ela dobra a moeda que você vai ganhar, entendeu? Então se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí, para ficar sempre por dentro das dicas E como não há tempo a perder, já está de madrugada, né? Pega agora mesmo o seu pão de sal com salsicha e vamos embora para o vídeo Inscreve nos canais parceiro aí também e vamos procurar alguém aqui Vai estar na descrição do vídeo aí, beleza? Provavelmente eu vou tomar uma surra, porque o meu time todo ataca em área e os caras, todo mundo usa meliodas verde, né? Então vai dar full counter nos meus personagens e eu vou perder Mas vai ser interessante ver como é que vai ser aqui Um time que ataca em área Focado para PVE no PVP Opa! O cara tem a Merlin e O King, né? Então vamos ver, a maioria do time deles é verde Vamos fazer isso aqui, isso aqui E eles tem a Merlin, é de fogo Então vamos lá 14k, bem pouquinho em cada um É, uma média de 14k em cada um aí, em cada ataque Eu tirei um live considerável deles, né? Sei lá, cerca de 25% mais ou menos Mas agora é que vem, né? A Merlin congela Quem que ela vai congelar? Nossa, desativou a recuperação Esse bando tchaco bate pra caramba e o cara vai petrificar agora Não? Muito bom Então deixa eu ver, a Merlin dele já tá com 3 Caraca, cada um já tá com... Caraca, a Merlin dele já tá com 4 bolinhas, velho Como assim, jovem? É, né? Eu não sei, agora eu perdi até... Deixa eu botar no alto aqui Eu perdi até o rumo Ele colocou aquela comida, sacou? Que você já começa o turno com uma bolinha lá de ult Ou seja, me ferrei Ferrei bonito Não me congelou ainda, estranho Desativou minha recuperação Só porque eu falei Ah, eles querem matar meu... Meu Hendrickson Petrificou meu cara Sem problema Quer dizer, sem problema nada, né? Porque... Agora... Vou conseguir dar os ataques que eu preciso 16k Causou um dano bem legal nele 17,900 Só que agora a Merlin Uta e mata alguém meu Porque se ela não matar No próximo turno Ela vai matar o Hendrickson Porque se ela não matar Ela vai morrer Não só ela, como o time dela todo Se meu Hendrickson Uta, jovem Nossa, mas o cara... Ataque combinado Vamos ver se ela focou No outro Às vezes ele achou Que ia matar Não Que merda, hein? Vamos ver Vamos ver como é que vai ser, hein? Vou desistir ainda não O time dele está com pouco life Opa Já foi dois Só falta a Merlin Vamos ver, né? Vai que entra no terceiro cara aí Que carrega todo mundo Ixi, velho Meu ponto fraco Ferrou Ele começa batendo? Ou ele mata o meu Hendrickson? Não, atacou o meu Hendrickson Meu Hendrickson está com ult, velho O que esse cara está arrumando? Ele pediu para morrer, né? Simplesmente Nossa, eu deixei no alto E o cara só deu dois ult Ah, meu Deus Que vacilo, velho Eu vou tirar do alto aqui É perigoso eu perder essa partida Por causa disso ainda Deixa eu tirar do alto Agora ele vai matar meu Hendrickson Óbvio Só que se ele matar meu Hendrickson Ele não vai ter reação total, né? Então ele vai ter que fazer Uma escolha bem difícil Ok Então como eu não sou bobo Ah, droga Eu falei Ok, o Google vai aparecer aqui Que bosta Não E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto